Tudo bem, Thaís? Olá, tudo bem, Paulo? Hoje nós temos um assunto de arrepiar cabelo, que é muito legal. Eu acho que é uma continuação do que a gente fez no vídeo anterior, falando sobre mercado. Quer fazer uma introdução? Quero sim. Primeiro, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas aqui às nossas conversas sobre mercado de artes. Então, como o Paulo bem colocou, nós vamos dar continuidade às nossas conversas sobre quais são os fatores que podem impulsionar a carreira dos artistas dentro do mercado. Então, a gente vai levantar algumas questões. Por exemplo, será que só dominar as técnicas basta? Será que só estudar numa boa escola basta? Será que essas são as cartilhas da arte tradicional? Será que a arte contemporânea já demanda outras cartilhas, como o conceito da arte, a narrativa do artista? Ou será que só isso também não é suficiente? Vamos lá? O Paulo vai trazer para nós alguns estudos, principalmente de alguns norte-americanos. E como que a gente pode trazer esses critérios aqui para nossas carreiras? Na realidade, esse estudo não é norte-americano. Desta vez, não. Finalmente, a gente encontrou um estudo italiano. E ele é feito por duas mulheres, a Antonella e a Alessia, que são de uma faculdade que se chama UILM, Facultá de Milão. Essa faculdade foi fundada por um professor da Bocconi, uma faculdade que eu conheço muito intimamente. E o que eles falam? Qual o nome do texto? O texto é Fatores que Impulsionam o Mercado de Arte Contemporânea, uma visão quantitativa do mercado. Então, é importante dizer, nós estamos aqui fazendo uma leitura de um texto acadêmico, que eu gosto muito, porque ele é todo cheio de provas. Nada é falado em vão. Eles falam através de uma série de informações muito sólidas. Por mais que isso possa soar estranho, nós vamos falar. E eu acho que depois de a gente passar esse texto, as conclusões podem ser bem fora do que as pessoas imaginam. Bom, vamos falar um pouco sobre o mercado de arte contemporânea. A questão é a seguinte. Diferente do passado, onde a arte clássica tinha padrões de construção, de pintura, a arte contemporânea não tem isso. Então, é muito difícil você julgar se uma arte contemporânea é de qualidade ou não é de qualidade. Fica mais difícil, não tem os padrões usados no passado. Então, o que acontece? Quando você não consegue fazer o julgamento, como é que você valoriza uma obra de arte contemporânea? Difícil. Então, como as pessoas conseguem procurar fontes confiáveis para julgar se tal artista vale ou vai valer muito ou pouco dinheiro no futuro? Então, esse texto fala um pouco sobre isso. Não existe ancoragem em nenhum tipo de estrutura de análise de arte. Todo mundo está aberto para fazer o que quiser. Então, quais são os critérios que determinam isso? Um é a reputação do artista. Parece que a gente bate na mesma tecla o tempo todo. Construção de reputação. E, enfim, você sabe que eu não sou uma pessoa muito religiosa. Mas, eu gosto muito da igreja e do método de ensino na igreja. O que a igreja faz? Ela tem feriados, ela tem as missas aos domingos, ela tem o Natal, ela toca o sino às seis da tarde. Tudo isso para lembrar quem está lá em cima. Então, eles constantemente... Não é que você, de criança, você aprende os ensinamentos de Deus e depois não volta a ouvir isso. Eles falam isso quase que constantemente. Então... É necessário ritualizar. Exatamente. Então, o que a gente está fazendo? A partir de agora, a gente vai ritualizar para pôr na cabeça de todos os artistas quão importantes são esses assuntos que a gente está discutindo. Então, vamos em frente, em ritmo de igreja ou em ritmo de religião. Toca o sino aí. De religião. Bom, eu fiz uma série de anotações, porque o texto é bastante complexo. E ele diz o seguinte. A construção de reputação, ela não é simplesmente uma tarefa do artista. Ela é uma tarefa de todos os agentes do mercado. Então, quando você vai construir reputação, a gente está falando de construção de reputação de um crítico de arte, de um curador ou até de um marchand. Uma vez que cada um desses, em sua função dentro do sistema da arte, quando ele consegue construir a reputação, a informação que parte dele é mais importante. E a mesma coisa que acontece para os críticos, para os curadores, para os marchands, ela também tem que acontecer para os artistas. Então, no mundo da arte, assim como qualquer outro setor, é interessante a nossa conversa que ela se concentra no mercado de arte. Mas uma pessoa em qualquer rede, em qualquer outro tipo de negócio, pode... O discurso é exatamente o mesmo. Então, por exemplo, quem é que constrói marca? Os museus constroem marca também. Então, museus vão fazendo, através de um trabalho sólido, de exposições, de compra de acervo, eles vão construindo a marca. Então, se eu falo para você, Thais, me fala o nome de um museu importante nos Estados Unidos. Provavelmente, você vai falar Metropolitan, MoMA. Por quê? Porque são os museus que são as grandes estrelas. e elas, por serem as grandes estrelas, elas transcendem o país. Tanto é que a gente aqui no Brasil, se eu falo, bom, eu fui no Metropolitan, eu não falo, pô, você foi no Metropolitan. Mas se eu falo assim, eu fui no museu de, sei lá, de arte de Miami, as pessoas falam, ah, interessante. Mas não é o Metropolitan, né? Então, a gente tem esse conceito de estrela, de estrelato, que vale para tudo. Ou seja, a reputação parte, obviamente, do artista, mas é preciso de outros elementos do mercado de artes que componham essa reputação para ela se tornar mais sólida. Sim, exatamente. Então, você ser advogado de si mesmo não é suficiente. Você precisa de outras pessoas que falem de você também. Porque senão, talvez você não seja acreditada da mesma forma que se você, como artista Thais, for falada por um influente curador, um influente jornalista de arte num jornal. As pessoas já respeitam essas autoridades. Uma vez que uma autoridade fale de você, você ganha mais um nível na sua marca, na sua forma de divulgar a sua arte em si, criar a sua imagem. Ou seja, o primeiro critério a gente poderia dizer que é ir estabelecendo essas conexões com todos os agentes do mercado. Sim. Agora, como alguns artistas fazem isso e outros não fazem? Então, eu vou pegar os nossos exemplos de sempre. Vou pegar o... Jean-Michel Basquiat, o Keith Haring, o Keith Haring menos, mas assim, o Jean-Michel Basquiat, sim, o Jeff Koons, que eu sempre falo nele, sim, e de novo, parece que eu ganho comissão dele, o Jeff Koons, o Damon Hirst. E olha que interessante, se eu falo tanto deles, por quê? Porque eles já construíram uma autoridade. Então, eles entram dentro do meu circuito de discurso. E a partir do momento que eu falo quem é o Jeff Koons e quem é o Damon Hirst, uma pessoa que nunca ouviu aqui no nosso podcast, no nosso vídeo, nunca ouviu falar nesses dois artistas, vai começar a procurar. E aí, o que acontece? Ele é famoso, eu reconheço a fama, eu reconheço a autoridade desses artistas, eu falo sobre eles, e mais pessoas que não faziam parte do ciclo do Jeff Koons ou do Damon Hirst, mas fazem parte do meu círculo, vão entender e vão participar do círculo dele. e aí, de repente, esse artista começa a ficar famoso. Adquirindo relevância cada vez mais. Eu até falei para você que a construção de uma autoridade, de uma forma mais fácil de se entender, imagina uma pedra perfeitamente esférica de dez toneladas. Dez toneladas, talvez, dez toneladas, vamos fazer assim, uma pedra de dez toneladas, que ela tem três metros de altura, mas ela está em uma superfície bem lisinha. Então, o que acontece? Você, Thais, olha para essa pedra e fala assim, essa pedra é a minha carreira. Se eu for nessa pedra e der um empurrãozinho, a pedra provavelmente vai virar um centímetro. Mas se você for lá e constantemente ficar empurrando, empurrando, a pedra começa a girar. Ela começa a girar e você está aproveitando que ela está girando, você vai lá e empurra mais. se você fizer isso todo dia por um ano, empurrar essa pedra, vai chegar uma hora que ela vai estar dez quilômetros por hora rodando. Aí eu falo para você, Thais, para essa pedra de dez toneladas de três metros de altura. É praticamente impossível. A dez quilômetros por hora não para mais. É praticamente impossível. Então, a construção de marca não pode ser feita através de uma ação. Ela tem que ser feita através de uma ação. Aliás, nessa pedra, vamos brincar nessa nossa alegoria, não é só você que empurra. Aí você chama um crítico de arte, um museu. E quando é um museu grande, por exemplo, o Metropolitan, o Metropolitan é um cara que é fortão. Ele é fortão, ele empurra a pedra com muito mais força. E aí você tem um museu de, sei lá, de Piraporinha da Serra, é uma menina de três anos. Mas ela ajuda, ajuda, é um empurrãozinho. Então, cada uma dessas pessoas que fazem parte do sistema da arte, elas têm uma estatura física. E essa estatura física é feita através da construção da marca deles e do reconhecimento pelos pares e pela sociedade como um todo. Então, quanto mais gente forte você chama, mais rápido a sua pedra vai rolar. E se a sua pedra vai rolar, ela vai atingir mais territórios e mais pessoas vão ficar sabendo. Vamos recapitular os elementos. Sabe o que eu gostei dessa alegria? Eu amei essa alegria. Quando o Paulo me falou isso, eu quase não dormi, que eu fiquei assim viajando nessa forma. As pessoas vão ter pesadelo com pedras, né? Exato. Nessa forma de encarar, porque realmente, às vezes, a gente olha, eu como artista, iniciante, me coloco assim, às vezes a gente olha para essa construção toda da nossa carreira enquanto artista e realmente é grande, é complexo, é pesado e tal, mas assim, quando a gente olha por esse prisma de que se você empurrar todo dia um pouquinho e vai pegando esse embalo, as coisas vão ficando um pouco mais leves, literalmente, né? Sim. O Jeff Koons, que é uma pessoa que ele faz um estilo de arte, procurem depois, eu vou deixar o link do Jeff Koons, ele faz um estilo de arte que eu chamo de, tem o Kitsch, que é a arte cafona, e tem o Kemp, que é uma expressão que é a arte cafona, mas intencionalmente cafona. Então, o Jeff Koons, ele vai para um lado o Kemp, que é, o que ele produz é intencionalmente cafona, porque ele meio que retrata a sociedade americana, que assim como uma série de sociedades, é uma sociedade cafona. e ele fala o seguinte, em uma sociedade que é baseada em dinheiro, o preço transforma uma obra de arte. O que ele quis dizer? Ele disse, quanto mais cara uma obra de arte, mais atenção ela vai ter da mídia. Agora, fácil, então vou, eu, Paulo Varela, vou fazer uma foto e vou vender por um milhão de dólares. Imagina se isso vai funcionar. Não é bem assim. É um processo. Se a minha pedra estivesse rolando a 10 km por hora com todo mundo empurrando, talvez eu conseguisse. Mas a minha pedra está parada. E ninguém sabe que a minha pedra existe. Então, não funcionaria nesse caso. Então, ela funciona para quando você vai construindo a sua autoridade. E aí sim, quanto mais você cobra, mais as pessoas olham para você. Quem deu esse truque foi o Damon Hirst. O Damon Hirst fez uma caveira cravejada de diamantes. A caveira custou, se eu não me engano, 70 a 80 milhões de dólares. E aí, ele pôs na mídia dizendo assim, esta caveira custou 70 e ela vai ser vendida por 100 milhões de dólares. O que aconteceu? Toda a mídia falou da caveira que ia ser vendida por 100 milhões de dólares. Ela foi vendida por menos de 100 milhões de dólares, mas foi vendida. Quem comprou essa caveira? Foi um consórcio de colecionadores que incluiu o Damon Hirst. Agora... Ou seja, o objetivo não era lucrar, né? O objetivo, ele lucrou, ele lucrou uns míseros... Ele lucrou, mas não era essa a intenção, né? Ele lucrou uns míseros milhões de dólares, vamos chorar na pia por ele, coitado. Tadinho. Tadinho. Só foram alguns milhões. Mas se ele fosse comprar essa mídia, quanto custaria? Dez vezes isso. Então, o que aconteceu? Nesse processo de vender uma obra de arte, ele fez o quê? Ele usou a mídia a favor dele e ele sempre fez isso com uma maestria enorme. Todo artista precisa saber como a mídia funciona, o que a mídia precisa e precisa alimentar essa mídia para que se possa crescer. Então, a gente está fazendo um resumo desse texto dessas duas doutoras e que é muito interessante, porque, no fundo, a gente vive numa sociedade de símbolos. A gente procura símbolos, a gente procura formas de alimentar os símbolos que a sociedade... E eu até falei anteriormente para você que é quase que uma psicologia evolucionista. A gente quer fazer parte da manada, a gente quer fazer parte do grupo, porque dentro do grupo nós estamos seguros. Então, as pessoas que foram muito fora do grupo, provavelmente, no passado, foram comidas por um tigre, dente de sabre. E aí, a genética deles não passou. A genética que passou é das pessoas que gostam... Do coletivo. Do coletivo. Então, as pessoas alimentam o que outras pessoas gostam. Como isso começa? Às vezes, por um acaso, por uma coisa muito simples que é difícil julgar. Então, às vezes, é uma coincidência que não dá para saber. Não dá para saber. Como você pode fazer isso? Como as galerias fazem isso? Através de muito investimento, através de contatos em museus, através de contatos dos jornais. De estar ali empurrando a bola, né? Então, ela fala assim, escuta, essa artista Thais, que faz parte da minha galeria, ela promete muito. eu, como crítico de arte, vou ouvir a pessoa do museu, da galeria, e falar assim, bom, se essa pessoa está falando que é a Thais, vai bombar, eu, no mínimo, vou dar atenção para ela. Anotem essas palavras, viu, Brasil? Desculpa. Exato. A Thais vai bombar. E aí, o que acontece? A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou fazer um stalking na Thais. E como é que é esse stalking que eu vou fazer na Thais? O stalking é, primeiro eu vou procurar o site dela, primeiro eu vou, agora, me matem, mas isso é o que a gente descobriu nos estudos, eu quero saber onde ela se formou, onde ela estudou, quais residências ela fez, quais coleções ela tem, obras de arte, olha só quais são esses marcadores. Faculdade, quais colecionadores, quais museus. então se ela fez uma faculdade importante, se ela tem colecionadores importantes que compraram obra de arte dela, se ela tem obras em museus significativos, são marcadores muito importantes para eu ter certeza de que o meu investimento vai ser bom. Então, como... Acima de tudo, é fazer aquela lição de casa também que a gente fala aqui em todos os vídeos, de ter tudo isso organizado, bonitinho, ter seu site, ter a sua série de obras todas bonitinhas com o nome, ter o seu texto bem escrito, revisado, tem uma cartilha que a gente precisa seguir que ajuda muito nessas primeiras pesquisas que um possível interessado no seu trabalho vai fazer, certo? Sim, mas todo esse assunto ficou no curso Introdução para Artistas Amadores. Então, é uma exigência mínima de que se alguém, se algum artista quer se profissionalizar, ele tem que passar por todas aquelas questões que a gente falou no passado de ter um site, ter um portfólio, ter tudo isso organizado para poder ouvir esse vídeo que a gente está falando. Esse vídeo que a gente está falando é um nível mais profissional. Por quê? É o momento que a gente está falando de que, tanto no estudo anterior quanto no estudo atual, tanto no estudo anterior quanto no estudo atual, a carreira, a construção da imagem, desculpa, a construção do trabalho, da qualidade do artista, ela já está num nível secundário da nossa conversa aqui. A nossa conversa aqui, ela é o seguinte, ok, eu tenho um trabalho bom e agora eu estou num outro nível. qual é o outro nível? Divulgação é o marketing. A gente está falando de marketing. Eu passei completamente a história de todos os deveres de casa que eu deveria ter feito em montar site e escrever biografia, escrever currículo, já passei de tudo isso, já passei daquela fase de, ok, da solidez do meu trabalho e agora estou na fase seguinte, que é marketing. E é disso que elas falam, construção de carreira, construção de marketing. Bom, vamos ao seguinte, vamos continuar. Você ficou com alguma dúvida ou perguntas de artista? Porque, no fundo, é importante as perguntas que você faz, porque muitos artistas terminam se projetando nas suas perguntas. Sim, a única coisa que eu queria ter recapitulado eram quais eram os componentes do mercado que nos ajudam a validar, a alcançar reconhecimento. então, você falou dos museus, você falou de galerias, mas temos outros também, tem o que? Colecionadores, marchands? Museus, colecionadores, marchands, todos eles são importantes. Agora, cada um... Casa de leilões, né? Casa de leilões para mercado secundário, porque não faz sentido um artista contemporâneo pensar muito em casa de leilão. o mercado... Existem alguns artistas contemporâneos que estão vivos e que têm obras, mas isso nos Estados Unidos acontece mais. No Brasil, a boa parte, se não a parte... Uma boa parte são artistas de mercado secundário que geralmente já estão mortos e que aí entram em leilão. No mercado primário, aí quem vai vender são os próprios galeristas. os galeristas são muito influentes. Eles construíram essa autoridade dentro do sistema da arte. Então, galeristas como, por exemplo, a Luiz Estrina... A Luiz Estrina... Olha que interessante. A Luiz Estrina é a única galerista na América do Sul que pode vender o Rauschenberg. Então, ela representa o Rauschenberg, que é um artista americano dos anos 50. Então, ela construiu... Inclusive, a Luiz Estrina quando você vai fazer... Tem o... Acho que é o Artnet. Eles fazem a lista dos 100 mais poderosos. Ela fica sempre entre 40 ou 70, 40 lugar. Porque ela é uma pessoa muito importante no mercado mundial da arte. Então, ela construiu essa carreira. Então, quando uma Luiz Estrina pega uma artista para vender e ela liga para um crítico de arte e fala assim, venha conhecer, as pessoas dão ouvido. Então, aí a importância de você ter pessoas como essa do seu lado. Então, quanto mais pessoas você consegue num sistema da arte que tenham informações, que possam dar informações positivas sobre o seu trabalho, melhor. Se alguém dá informação negativa, tudo bem. Porque daí você já também entrou num baixa de marketing, falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Mas sempre que podem falar melhor, isso vai ajudar bastante na carreira. Nesse modelo dessas duas doutoras, eles falaram o seguinte, tem dois modelos de construção de carreira. Tem o modelo do superstar, que é, assim, o crescimento de uma pessoa muito rápido. Então, o que acontece? Poucas pessoas influentes pegam esse artista e impulsionam de uma forma tão grande, investem tanto dinheiro e tempo em marketing, que essa pessoa consegue cair nos olhos de muitas pessoas. E quanto mais essa pessoa cai nos olhos de muitas pessoas, mais pessoas vão falar delas. E quanto mais pessoas falam delas, mais pessoas falam delas. E aí, é aquela nossa bola de novo. Esse é um sistema que elas estudaram, e depois a gente vai falar sobre isso, elas fizeram um estudo de 150 dos artistas mais importantes do mundo, fizeram um estudo sobre como foi a carreira de cada um deles, e aí, no final, a gente vai falar como foi esse resultado. E o outro sistema que elas analisaram era o seguinte, quando você tem dois artistas muito parecidos, eles têm a mesma qualidade técnica, só que um deles, por ter atingido a mídia de uma forma mais eficiente, consegue vender dez vezes mais do que o outro. Então, ele consegue, em função disso, se projetar mais rapidamente. Uma questão curiosa é o seguinte, esse processo de sair do anonimato para sair para o estrelato, ele tem que ser rápido, porque nesse processo todo, as pessoas vão começar a perceber você como artista, quanto mais rápido você consegue cair na mídia, mais rápido as pessoas vão falar de você, e como a gente tem esse comportamento de manada, como sempre, se uma pessoa que você gosta está falando bem de tal artista, você vai comprar dele, você não vai comprar de outro. Porque na hora de você expor essa obra na sua casa, se você está expondo um artista que é uma super estrela, quando as pessoas vão jantar na sua casa, você vai mostrar o quadro, e as pessoas vão perguntar quem é, aí você fala assim, não, é da Thaís, uma super estrela. E o pessoal, nossa, é tudo o que eu queria ver, todo mundo fala dessa Thaís, e eu queria ver esse quadro. Nossa, eu preciso ter um, onde eu posso comprar um quadro da Thaís? E aí a bola começa a girar mais rápido. Tem um caso interessante que nós conversamos outro dia, eu contei para o Paulo que eu li uma matéria, uma matéria de sete de fofoca, falando sobre celebridades que colecionam obras de arte, no caso, celebridades norte-americanas, aí fala lá do Leonardo DiCaprio, fala da Oprah, enfim, tem uma série lá, sei lá, dez artistas colecionadores de arte. E aí o Paulo estava falando para mim uma coisa que não estava nesse conteúdo, mas que eu achei curioso, que existe essa cultura de que, às vezes, um artista, um artista, nesse caso, uma celebridade, adquire uma obra de arte até mesmo para fazer esse impulsionamento de algum artista por algum interesse, obviamente, econômico ou não, mas existe essa prática nos Estados Unidos. Sim, na realidade, isso não é uma história que eu ouvi do Leonardo DiCaprio, porque ele, quando vai comprar uma obra de arte, ele é o Leonardo DiCaprio. Então, pessoas querem ter um quadro na coleção do Leonardo DiCaprio porque ele é um colecionador de arte, para quem não sabe, ele coleciona arte. Mas ele também terminou sendo conhecido por uma palavra chamada flipping. Flipping é o seguinte, você tem a sua influência no mercado de arte, então você compra uma obra de um artista e você fala assim, olha, Thaís, eu sou o Leonardo, eu sei que a sua obra está sendo vendida por 50 mil dólares, mas você me vende por 20. E aí você fala assim, bom, deixa eu ver, bom, Leonardo DiCaprio, vai todo mundo ficar sabendo de mim, então eu vou vender para você por 20 mil. E ele fala assim, Thaís, muito obrigado. Aí o que ele faz? Ele pega esse quadro e vende esse quadro a 50 mil. Então, assim, de um dia para o outro ele comprou uma obra sua em condições especiais e vendeu, então na realidade toda aquela questão de segurar a sua obra em acervo para que você fique famosa não rolou. Então ele foi conhecido em algumas situações sobre isso e foi essa a nossa conversa. Então, isso nem sempre acontece, tem realmente colecionadores que genuinamente gostam de colecionar, mas o interessante é que colecionadores gostam de colecionar não muitas variedades, não muitos estilos, eles se focam em poucos artistas e aí aumentam a chance de eu, como grande colecionador da Thaís, artista, de comprar mais uma obra e aí eu vou ter o quê? O histórico desde os trabalhos iniciais da Thaís até os trabalhos atuais e eu vou conseguir contar a história da minha artista favorita que é a Thaís. Então colecionadores fazem isso. Agora, essa entrada no radar de um artista, de um colecionador, ela pode acontecer assim. Por quê? Porque, de repente, todo mundo está falando desse artista e eu, como colecionador, falo, espera um pouquinho, eu tenho esse tipo, mas eu vou olhar esse artista e a partir de agora eu vou colecionar ele. e aí você entra no circuito e provavelmente, a não ser que você faça, não faça nenhuma besteira, ele nunca mais vai abandonar você. Que, aliás, brincando com isso, talvez se você fizer uma série de besteiras ele vai colecionar mais ainda. Quanto mais... Polêmicas também vão bem, às vezes. Exato, porque, por exemplo, eu gosto muito do Jeff Koons, porque o Jeff Koons no começo de carreira, ele foi casado com a Titiolina e eu falo isso constantemente nos vídeos, porque é uma parte interessante, porque olha só o descolamento dele de se casar com uma artista pornô de 1990 que era a pessoa mais famosa da época. E não só isso, ele fez autorretratos dele transando com a Titiolina, mas, assim, absolutamente gráficos. Tanto é que teve numa das bienais que teve aqui em São Paulo, tinha a sala do Jeff Koons onde tinha essas obras e na entrada tinha uma cortina preta e tinha um aviso. Tipo, esteja... Saiba disso, saiba que... Prepare-se. Sabe que você vai ver coisa forte aqui. Então, foi uma forma dele impulsionar a carreira? Eu tenho absolutamente certeza disso. Então, cada um dos artistas que está aqui nos ouvindo, pense nisso. Não dá para jogar conservador, porque quem é conservador é quem é líder. Quem não é líder não pode, tem que jogar o próprio jogo. Se você vai entrar num time, você vai usar as regras dos outros, você vai perder. você vai perder. Então, você tem que criar suas próprias regras e daí, de alguma forma, conquistar a mídia. Não sei como, se eu tivesse a solução aqui, eu daria. Eu já dei uma sugestão para algumas artistas da Belarus que estão em Brasília. Quando teve aquele evento da captura do jornalista, que eles desviaram um avião que ia para um país, desviaram o avião, pousaram na Belarus, entraram no avião e sequestraram aquele influencer e está preso até agora na Belarus, eu falei, esta é a oportunidade de vocês irem lá na Praça do Planalto e fazerem um, sabe, uma bagunça lá, sabe? Por quê? Porque aí a grande mídia vai te dar, vai te dar palco, vai te dar palanque e esse palanque é fundamental porque a partir daí as pessoas vão saber que vocês existem e aí tudo fica mais fácil. então... Ou seja, também está ligado ao momento, ao que está acontecendo para tentar pegar uma... Se aparece uma oportunidade onde você pode se engajar, use toda essa oportunidade possível. Eu não estou dizendo para fazer nada que seja muito ortodoxo ou menos ortodoxo, assim, nada. Não vai sair matando ninguém ou fazendo coisas terríveis. Não, gente, por favor, vamos ser éticos acima de tudo. Mesmo porque artistas que fizeram isso caíram no esquecimento. teve uma exposição de um artista, eu não sei qual o país da América Latina, mas era basicamente a história de um cachorro preso numa coleira e ele era magrinho e ficou o tempo todo preso na coleira. Ele gerou uma mídia tão negativa que ele precisou tirar o cachorro. Ele dizia que alimentava o cachorro no final da exposição, mas não dá para você fazer uma... Espera aí, espera aí. Ele colocou o cachorro na exposição? Na exposição, ele estava preso numa coleira e a ideia, ele falava assim, deixar o cachorro morrer de fome. E aí... Então, imagina a mídia que isso gerou. Isso já aconteceu também com os abutres numa das bienais. Ele teve que tirar os abutres que eles estavam... Eles estavam numa bela, numa jaula enorme, mas assim, a mídia caiu matando nos abutres que estavam na bienal. Então tem que tomar muito cuidado, tanto é que o Picasso, por exemplo, um dos quadros mais famosos do Picasso é a Guernica. A Guernica fala sobre um bombardeio que aconteceu na cidade de Guernica. A cidade de Guernica era uma cidade zero estratégica para a Espanha, para o ditador na época, mas o ditador estava fazendo parceria tanto com o Hitler quanto com o Mussolini. E a Luftwaffe foi lá e bombardeou a cidade de Guernica. Quando? Na segunda-feira, que era dia de Feira Livre. Qual era a ideia? O maior número de casualidades de mortes possível. Então teve gente realmente destroçada. O Picasso poderia ter feito uma obra absolutamente literal das pessoas desfiguradas. Então o que ele fez? Não, ele fez uma obra estilizada. Por quê? Porque as pessoas olharem a obra e lembrarem de Guernica e não olharem a obra e virarem o rosto porque ela era intolerável de se ver. Tanto é que hoje a Guernica virou uma obra de libertação contra a opressão. Então tem que saber trabalhar direito. Não dá para simplesmente sair chutando coisas e indo contra. A sociedade tem que entrar, estar ao seu lado e não contra você como artista. Algumas peculiaridades do senso comum tem que estar alinhado ali. Não dá para viajar também demais. Se você quiser ideias, a gente pode conversar sobre ideias de como fazer para agitar. Mas tome cuidado na hora de fazer isso. O fato é o seguinte, esse sistema de superestrelas, de superstars, existe. E a gente tem um número muito interessante que é no sistema do mercado da música americana. E que em 2002, 5% dos artistas dominavam 62% da receita do mercado fonográfico. E em 2003, esses 5% dominavam 82% da receita do mercado fonográfico. Então, nesse texto, elas falam que isso também se repete para o mercado de arte contemporânea. Poucos artistas ganham absurdos de dinheiro e muitos artistas não conseguem pagar a conta de luz. Então, no fundo, a gente tem que fazer uma economia de escala e tem que ser rápido nesse processo. Então, a gente já passou pelo 1.0, que é construção de toda a estrutura por trás da sua imagem. E agora, a parte número 2 é ações de marketing para que você fique conhecido o mais rápido possível. De novo, eu vou falar do artista britânico Damien Hirst. Ele se formou na Royal Academy of Arts e ele foi organizador de feiras de arte dos alunos. Ele mesmo que pegou, não, vamos, amigos, vamos montar feiras de arte. E ele começou a fazer feiras de arte, ele era organizador, ele organizou tudo e ele organizou a Freeze. A Freeze, para quem não conhece, é hoje uma das maiores feiras de arte que existem. E começou com ele. ele começou como um estudante. Então, ele sempre foi um agitador. Se eu gosto da obra de arte dele, particularmente, eu não gosto. Mas a gente não está nem questionando isso. A gente tem que questionar como ele usa a habilidade de marketing dele. A história da caveira é muito forte. Ele usa essa habilidade para promover o nome. Tanto é que mesmo não gostando tanto da obra de arte dele, aqui estou eu falando dele. e provavelmente um punhado de pessoas vai pesquisar o nome dele. E talvez esse punhado de pessoas goste da obra de arte dele. Missão Cumprida do Damon Hirst. Isso é muito legal. Muito legal. Vamos fazer um apanhado? Muito bem. Enquanto eu bebo um gole d'água. Então, basicamente, o que a gente está observando aqui é que isso que eles chamam da criação da estrela, assim, nada mais é do que você gerar esse efeito de rede, né? Sim. Você observar que quando um trabalho adquire relevância, ele adquire a chancela, vamos dizer assim, do mercado, e aí ele começa a subir no sentido de ser reconhecido. Aí ele alcança os outros artistas, ele alcança a mídia, ele alcança os colecionadores. É interessante que isso seja feito de uma forma mais ou menos rápida, mas a gente não está aqui dando uma receita de bolo, porque não é possível dar uma receita de bolo. A gente está dizendo que são os pontos... O sistema é muito complexo. Isso põe a bolsa de valores no chinelo. Por quê? A bolsa de valores, quando você vai investir numa ação de uma empresa, existem parâmetros para você fazer uma análise. Existe balancete... Matemática, né? Matemática contra matemática não tem muita. Existe uma série de parâmetros para você investir numa empresa. Na obra de arte, não existem tantos parâmetros assim, sabe? Existem assim... A obra em si não é parâmetro. Talvez... Talvez algum crítico fale assim, não, essa obra é de altíssima qualidade. Ok, isso é um parâmetro. Não é um parâmetro sólido. Aí você tem textos da crítica. É um outro parâmetro. Mas é muito diferente de uma bolsa de valores de uma empresa. Agora, quando existem poucos parâmetros sólidos, o que eu faço? Eu vou para onde não tem erro. Porque eu não vou me arriscar. Então, eu vou comprar em alguém que já é superestrela. Então, esse sistema se alimenta. Eu vou comprar de um artista que já é famoso. Porque ele, nitidamente, ele tem preços ascendentes. Então, se eu comprar, eu vou encontrar preços ascendentes. Então, eu estou fazendo um investimento. Ao contrário do nosso último vídeo, nosso último podcast, que a gente falava assim, como você pode investir num artista que ainda nem entrou numa galeria. Então, eu estou fazendo uma comparação. O vídeo de hoje é como investir em Blue Chips. Blue Chips é um termo em bolsa de valores das grandes empresas. E eu vou no texto de hoje é como investir em Blue Chips. No texto do vídeo passado era como investir em startups. Agora, investir numa startup, a chance de eu me dar mal é absurda. Mas a chance de eu ter lucro também é absurda. Então, é investimento de baixo risco e investimento de alto risco. No vídeo de hoje ou no podcast de hoje é investimento de baixo risco. Bom, então, o que você está querendo dizer é que existem dois tipos de colecionadores quando a gente está falando em investimento. Então, tem os investidores de baixo risco e os de alto risco. Vamos fazer assim essa comparação com o mercado financeiro que você acabou de falar. O importante é que os de baixo risco, o universo dos investidores de baixo, dos colecionadores de baixo risco, é muito maior do que o universo dos colecionadores de alto risco. Obviamente, tem os colecionadores que saem comprando artistas desconhecidos porque é o que eles podem pagar, não como investimento. mas assim, o fato é que os colecionadores no geral, eles querem reduzir o custo de busca de um artista que vai fazer sucesso. Ou eles querem reduzir o custo porque dá trabalho, dá trabalho você pesquisar artista. A gente não está tendo um belíssimo trabalho para pesquisar todas as 150 galerias do Brasil, descobrir todos os artistas que eventualmente a gente vai falar sobre esse resultado aqui, mas a gente está diariamente trabalhando nisso. dá um trabalho do cão fazer isso. E para um colecionador estudar profundamente um artista, dá trabalho. Então, ele se apoia em marcadores. Talvez caminho mais fácil. Ele se apoia em pessoas que fazem isso por ele. Ele se apoia em curadores, ele se apoia em galeristas, ele se apoia em todos os outros marcadores, que são marcadores que dão certeza de que o que ele vai fazer é seguro ou praticamente seguro. E é totalmente verdade. é totalmente verdade. É diferente. Hoje, o que a gente está falando é de investimento seguro em arte. O que a gente falou no último era de investimento de alto risco. Arriscado. Exatamente. São dois tipos de mercado. Agora, se eu vou falar assim, qual que eu vou fazer? Quando você vai fazer... É do perfil do... Não, quando você vai fazer investimento em banco, você, por exemplo, você tem o seu milhão na conta do banco. Quando você vai ligar para o seu gerente, fala assim, olha, meu gerente, eu queria investir um milhão. O que ele vai falar? Ah, vamos diversificar. Ele vai falar assim, vamos diversificar em investimentos de alto risco. Um pouquinho de alto risco e um pouquinho de baixo risco. E um pouquinho de baixo risco. Então, a gente já falou do alto risco que pode dar altos investimentos, altos retornos e altos fracassos. E a gente tem um investimento de baixo risco que pode dar acima ou abaixo da inflação, basicamente. Então, se você olhar hoje esses investimentos de baixo risco, eles estão no limite da inflação. Então, termina sendo zero a zero. Talvez no futuro melhor. Então, eu estou fazendo sempre analogias. Pode não ser verdade, mas é só para as pessoas entenderem do que a gente está falando aqui. Então, as pessoas, quando, nesse efeito de coletividade, elas procuram o lado onde tem que pensar menos. Então, elas procuram os pensadores que façam esse trabalho para elas. É simples, é sim. É simples, é sim. Então, é isso que eu estava falando. São dois tipos de mercado. Agora, isso só faz com que artistas muito famosos ganhem dinheiro? Não. Essa é a parte interessante. Se você tem um artista razoavelmente desconhecido, mas, de repente, ele entra no radar, ele entra no radar de curadores, de museus, de galeristas, e ele começou há um ano atrás, ele saiu da faculdade, há, sei lá, dez anos atrás, a gente sabe que ninguém saiu da faculdade e já ganhou o mercado, ele saiu da faculdade há dez anos atrás e entrou para uma galeria e, de repente, está todo mundo falando dele e esse é o cara que eu quero ter, porque está todo mundo falando dele. E uma obra dele não está custando cem mil reais, está custando quinze ou dez. Então, aí sim, é aquele mix, que é o mix do, está todo mundo comprando, então, deixa eu investir e é barato. É oportunidade. Então, é oportunidade, eu não vou investir todo o meu dinheiro nesse cara, mas eu vou investir algum dinheiro. Então, termina sendo um investimento de alta lucratividade e que pode ser de baixo risco. E aí sim... Um risco moderado, vai. E aí sim, eu estou em um estado perfeito de investimento em mercado de arte. Você reparou, Thais, que a gente não falou em nenhum momento de qualidade artística aqui nessa conversa de hoje? Não, a gente começou falando isso, de que a qualidade artística, a qualidade técnica não é mais uma premissa, não é mais um... Ele não é... São muitos números, são muitos fatores que envolvem a carreira de um artista e todos esses fatores devem ser levados em conta. e a capacidade desse artista seja através de pessoas à volta dele ou seja através dele mesmo. Aliás, escuta, todo artista tem que ser o seu próprio vendedor. Ninguém melhor do que ele para se vender, porque ele sabe todo o processo produtivo. Então, quanto mais rápida a carreira desse artista decolar, mais chances ele vai fazer com que a carreira dele chegue ao estrelato. E aí mais pessoas vão falar, o Paulo está falando isso também porque ele está me dando uma indireta. Eu sei que você está me dando uma indireta e puxando a minha orelha. Por quê? Porque ele fica falando para mim que não adianta eu ficar estudando só. Estuda essa técnica, estuda essa técnica, porque eu sou essa pessoa. Na realidade, a gente até conversou aqui, o próximo vídeo que a gente vai fazer vai ser uma mentoria. Então, no fundo, a gente não vai falar sobre nenhum tipo de estudo, a gente vai falar sobre a carreira a carreira da Thaís. Então, a gente vai abrir para todo mundo a carreira da Thaís, o que ela faz, o que ela tem feito para vender a obra dela, o que ela tem feito para produzir. E aí, em cima disso, a gente vai ver quais são os caminhos que ela pode seguir para crescer mais rapidamente. Isso vai ser legal, porque acho que muita gente vai entrar nessa, vai entrar nessa, vai falar assim, nossa, eu me identifico. Isso, não que a minha vida seja muito interessante, muito menos a minha obra, mas sim porque a gente acha que é um formato que muitas pessoas vão se colocar no meu lugar, porque, na verdade, acho que muita gente já se coloca, né, Paulo? Eu estou aqui, eu não estou aqui para dar aula, mostrar nada para ninguém, o meu conhecimento sobre o mercado de arte está nascendo agora, para quem não sabe, eu trabalho com o Paulo no Arte Ref, fazendo curadoria de conteúdo e tudo mais. E aí a gente se coloca nessa situação, porque é interessante a gente colocar o ponto de vista do artista, que nesse caso é representado por mim, diante de uma pessoa experiente como o Paulo em mercado, para que eu consiga colocar aqui as minhas dúvidas e as pessoas se identificam com as dúvidas que eu tenho, então não percam, em breve teremos um episódio sobre a minha confusa, complexa carreira de artista. O mais divertido é quando a gente conversa e aí eu falo alguma coisa de mercado, aí você faz assim, e aí você anota. aí você fala, precisa fazer isso, precisa fazer isso. Bom, enfim, vamos voltar ao nosso paper, e o nosso paper, ele trabalha com hipóteses, e em cima dessas hipóteses, elas vão procurar as respostas. Então, as respostas são feitas através de uma amostragem de 150 dos artistas mais famosos do mundo, então elas não conseguem fazer de todos, mas enfim, 150 já é uma belíssima de uma amostragem que deve ter custado um bom tempo para as duas doutoras aqui. Então, a hipótese inicial é a seguinte, o mercado de arte é um mercado onde o vencedor leva tudo e é sujeita aos efeitos de rede. Os fortes se tornam mais fortes e os fracos se tornam mais fracos. Essa é uma das premissas. Dura realidade. A dura realidade. A segunda premissa, ou a segunda hipótese, é o prestígio internacional de um artista aumenta com o número de coleções em que ele entrou na sua carreira. A terceira hipótese é o mercado de arte contemporânea é impulsionado pela economia da atenção. E essa terceira hipótese divide em três. A quantidade vendida não depende da notoriedade do artista, mas do investimento do curador ou investidor nesse artista. Por isso que eu falei que hoje a gente ia ficar com o cabelo arrepiado. Você, porque eu não tenho muito cabelo para arrepiar, mas aqui arrepiou. A premissa número 3B é o sucesso do mercado depende do sucesso cultural. O volume de negócios aumenta com a notoriedade e vice-versa. E a 3C é os criadores de tendência fomentam esse star system, o sistema de estrelas. as exposições dependem da quantidade vendida e das coleções. Quem quiser olhar esse texto, ele está super bem elaborado dentro do site do Artinix, eu vou deixar o link, e elas fazem o quê? Uma equação onde elas somam todos esses índices separados, e eu não vou falar aqui no vídeo porque não faz sentido, mas o fato é que todas essas hipóteses se comprovam. Elas se comprovam. Então, como artistas, nós temos que ser grandes agitadores. Mas para sermos grandes agitadores, a gente tem que ser grandes agitadores com conteúdo. Por quê? Porque o sistema de arte, ele é composto por gente muito inteligente e muito culta. Então, se você não se educa, não constrói a sua narrativa, quem se educou e trabalha no sistema da arte vai perceber assim. E como fazer isso? Estudar. Estudar. Por onde estudar? Tem faculdades, obviamente as faculdades não são os lugares únicos, eu falo que tem tudo hoje, você pode ler, a diferença entre uma faculdade e você ler isso, de você ser um autodidata, é que na faculdade as pessoas estão no mesmo nível, estão todos lendo o mesmo livro, estão todos lendo sobre o mesmo assunto e aí você pode discutir, ouvir dos outros e aí eu sempre falo que num diálogo existe três partes, existe você lembra que eu falava isso com frequência? Existe a tese que é a minha tese existe a tese e a outra pessoa que talvez tenha uma tese diferente da sua ela tem a antitese ou vamos chamar de antítese e numa bela de uma discussão acadêmica quando você tem a tese e a antítese o resultado dos dois é a síntese e essa síntese é o momento onde você entrou numa discussão desarmado pra não ganhar mas você entrou pra crescer e uma faculdade onde todos estão estudando isso é muito possível onde isso é possível além de uma faculdade? em grupos de artistas então se você artista não quer se voltar você não está afim de fazer faculdade se junte a outros artistas competentes como você eu gosto de uma frase estoica que é a seguinte se você é a pessoa mais evoluída no seu grupo você está no grupo errado então sempre procure se unir a pessoas que são boas ou melhores que você pra você poder crescer e esse é um processo de evolução talvez esse grupo agora não te sirva a gente está construindo uma carreira tá? a gente não está sendo político a gente está construindo uma carreira não tem nada de errado de você pular de um grupo pro outro a questão é você estar sempre procurando o melhor pra você e pro seu trabalho e isso é fundamental eu falei a última vez a nossa conversa pode falar esse melhor pode ser tanto em termos também técnicos porque não mas também pode ser melhor em reflexões debate ou então de tentar resolver alguma reflexão acerca da arte ou do processo criativo ou de si mesmo porque tudo isso compõe a sua formação da narrativa então o que você está dizendo é que é importante a gente se reunir com outros artistas que estejam tendo dúvidas ou debates mais ou menos na linha que você tem mas sempre nessa expectativa de crescer é isso? sim e eu queria falar uma coisa que é mais forte pra encerrar a nossa conversa que já está se prolongando é o seguinte o artista ele é o grande olheiro do que está acontecendo no mundo ele olha as coisas à volta dele ele mastiga ele interpreta ele pega informações de outros artistas do que está sendo produzido e ele constrói isso dentro da arte dele o artista ele tem uma função histórica extremamente importante nós vamos morrer um dia e isso é fato tá por mais que as pessoas possam dizer a arte não é importante pra mim a arte é a única das coisas que se prevalece que se mantém ao longo do tempo você é um diretor de uma multinacional você é uma diretora deixou de ser artista vai ser diretora de uma multinacional você fabrica parafusos quando você morre que vai acontecer daqui a 115 anos a fábrica de parafusos vai colocar um outro diretor ou a fábrica de parafusos vai fechar qual é o contexto histórico dessa fábrica de parafusos? muito pequeno muito pequeno você como artista se você produz um trabalho sólido e esse trabalho é reconhecido por uma instituição e esse trabalho seu vai parar numa pinacoteca ou no MASP ou no MAN você vai morrer como pessoa mas a sua arte nunca vai morrer a importância do artista ela é muito maior do que a maioria das pessoas no mundo e eu posso falar assim mesmo os milionários tá os que a gente conhece são as pessoas que foram filantropos que ajudaram em faculdades construíram prédios em faculdade construíram museus construíram instituições que mantiveram o nome delas aí você fala assim puxa quem é esse tal de Guggenheim? aí você vai ter que procurar quem é o Guggenheim o cara era muito rico que era um colecionador importante e aí o nome dele ainda existe mas se eu falar para você quem era o Picasso? você vai falar assim é um artista e era um artista muito importante você não vai ter que pesquisar porque a figura do Picasso era tão importante na formação do coletivo mundial que o artista ele tem essa função então o artista não pode levar a vida de uma forma barata o artista tem que estudar porque ele representa o coletivo social então quando a gente fala sobre tudo isso a gente fala assim puxa não dá para não levar a sério uma carreira de um artista e não está para um artista ter um plano B o plano B é assim tudo bem se a minha carreira de artista não der certo eu vou montar uma franquia de uma loja de chinelo para não falar nomes não porque o que vai acontecer é exatamente isso você vai terminar a sua carreira tendo uma franquia de uma loja de chinelo infeliz da vida tem uma outra alegoria que eu sou fã das alegorias que é a do queimar os barcos isso vem ao longo da história várias vezes aconteceu isso mas a mais comum falada em business em negócios é a história do Hernán Cortés que veio para a América Latina lutar contra os aztecas e ele veio com uma frotilha de navios com 600 soldados quando todos eles desembarcaram em terra ele mandou queimar todos os barcos então os soldados tinham duas opções ou eles ganhavam dos aztecas ou eles morriam na praia imagina imagina se esses esses soldados não lutaram com a maior força possível deles porque eles sabiam ou eu ganho ou eu morro então quando a gente entra num negócio independente se é de artista se é de o que for se a gente está sempre com o plano B a gente nunca vai dedicar o tempo suficiente para ganhar e a gente vai perder e aí o que a gente vai fazer a gente vai culpar o mundo porque o mundo foi injusto com a gente e aí eu digo mais uma coisa o mundo está pouco se lixando para quem a gente é a não ser que a gente produza algo de efeito para que os olhos voltem para o que a gente faz eu sei que é forte mas é é um chacoalhão que eu me dou e o que tem que dar para todo mundo e isso serve para artistas ou serve para qualquer profissional se você tem um plano B você nunca vai dedicar o seu tempo necessário para ganhar e se um artista lá na Inglaterra corta vacas no meio e põe dentro de vídeo formal e vende por milhões você tem que se falar assim puxa se ele consegue fazer isso minha arte é muito melhor do que aquilo então faz então faz faz todo o processo criação construção narrativa marketing seja um artista completo porque essa foi a profissão que todos nós resolvemos ter muito bem bom pessoal dormimos com essa hein é duro né mas é uma verdade começamos o vídeo com rituais religiosos termos exigências a ser que a gente tem morte e vamos acabar rezando gente quero agradecer muito todo mundo que nos acompanhou até aqui para você que está nos acompanhando pelo Youtube não deixe de se inscrever aqui no nosso canal trazemos sempre conteúdos bem interessantes sobre o mercado de arte sobre movimentos artísticos e quem nos acompanha no podcast também manda esse podcast para alguém que você acha que vai se interessar pelo nosso assunto e quero também agradecer aqui o Paulo por todas as dicas obrigada Paulo obrigada pelo convite e da próxima vez vamos falar sobre a Thais artista não percam não percam na próxima vez vamos conversar um pouco sobre carreira sobre as principais dúvidas dos artistas iniciantes vou me colocar aqui na berlinda para todo mundo ver mas a vida é assim eu acho que as minhas dúvidas e as minhas dificuldades devem ser dificuldades de muitos de vocês que estão nos acompanhando então muito obrigada até o próximo vídeo um beijo grande Paulo obrigado um beijo tchau tchau tchau